Música Sentimento com o tempo a minha voz Não vai ajudar a mim, ninguém capaz, sim, que o tempo vai me dar para me escorrer de mim Música Sentimento com o tempo a minha voz Não vai ajudar a mim, ninguém capaz, sim, que o tempo vai me dar para me escorrer de mim Música Sentimento com o tempo a minha voz Sentimento com o tempo a minha voz Música 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 Música